Sobre as medidas de segurança e sua execução, é correto afirmar que é prescindível a característica hospitalar do estabelecimento em que se executa a medida de segurança detentiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 99 O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Artigo 99 O internado é falso. O internado será recolhido a estabelecimento dos casos de segurança. O internado será recolhido a estabelecimento dos casos de segurança, cerca de 44% de segurança de segurança, e será submetido a estabelecimento dos casos de segurança.